Alunos de baixa renda de Braslândia receberam hoje 200 computadores doados pelo GDF. Os equipamentos fazem parte do programa Reciclotec. O objetivo do programa é priorizar o descarte correto de materiais eletrônicos. Depois de recolhidos e reciclados, esses equipamentos são doados para escolas, bibliotecas e jovens de baixa renda entre 14 e 18 anos de idade. Essa família de Braslândia foi uma das contempladas pelo projeto. Vai ajudar bastante nas aulas, né? Os dois, eu tenho três, vai ajudar bastante. Quem vai precisar usar celular, né? Vai usar o computador. Muito bom. A coleta de lixo eletrônico já passou por todas as regiões administrativas da capital, onde foram recolhidos computadores, monitores e celulares que não são mais usados. Isso que poderia ser lixo em outro momento, os galpões dos governos, agora estão chegando as pessoas que mais precisam. Eles vão para a usina, são recondicionados, saem com potência total e vêm para alegrar a vida das pessoas que não teriam condição de estudar. Obrigado. 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 Obrigado.